Vagabunda, queria assistir um pornozão, tava sem fone Minha mãe acordou, foi na porta do meu quarto lá Três horas da manhã e me pegou no polo, vai ver E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Michael, sejam bem-vindos ao meu canal Vamos agora pra mais um vídeo e tal, puxa a vinheta Bom galera, no vídeo de hoje iremos falar sobre as mães E as raivas que elas tem durante o dia a dia Porque elas dizem que a gente sempre faz raiva por qualquer coisa que a gente faz E eu como a minha mãe é muito brava Michael, me diz só uma coisa filho Eu estava vindo dali, eu ouvi você falar que eu sou uma mãe brava Que história é essa? Que brava que eu sou, eu sou uma calma do mundo Eu sou a melhor mãe, eu não fico estressada com nada Que nada, quem disse isso a senhora? A senhora tá ouvindo coisa, eu disse isso não Eu disse que a senhora é a melhor mãe do mundo Eu fico com raiva dessas coisas, você fica mentindo pra mim Você não fala a verdade Isso me irrita, isso me irrita Isso me deixa muito triste Você sabe que quando eu fico triste eu fico... Quando eu sumi dessa casa, você me dá valor Eu vou embora Eu vou embora Filha puta Quando você fala pra sua mãe que ela acordar você cedo O que é que ela faz? Você olha pra sua mãe de mãe Me acorde Sete horas para eu ir pra escola Mas ela é mais pontual que isso Ela não acorda você às sete Meu Deus, ficou meu trabalho Será que ela tá na hora daquele menino ir pra escola? Meu Deus do céu, tá na hora Acorda, menino Olha a hora da escola, satanai Olha a hora, moleque, acorda Acorda, miser, que tá atrasado Acorda, miserável Acorda, miserável Ainda seis horas, mãe Vocês querem por lá acordar cedo Eu fico que eu acordei você cedo Agora levanta, vai tomar café Vai tomar banho, vai pra escola Pode nem dormir, mas elas estão prontando Para não dormir mais prontinho Como vocês puderam ver aí Elas são muito pontuais Elas acordam você uma hora antes do que você pediu Você pede pra você acordar às sete Vai pra escola às sete e meia Elas acordam o que? Às seis É pra você não perder horas Mas isso não irrita elas tanto Como você acordar de madrugada Que ela já estiver dormindo Naquela horinha calma Então você vai lá e tenta comer algo Mas o problema é Naquela hora Tudo que você passar faz o ar Então Já sabe o que dá, né? É como vocês puderam ver aí Qualquer coisinha que você fizer Eu vou abrir a galadeira assim Nem zoou, nem zoou Ela já ficou Zoado do cara meia noite De ser olhado no mim Mas isso ainda não chega a ser o pior Você acordar de madrugada É um dos pequenos problemas Que acontecem com a mãe Ela não vai se irritar muito Agora Ela se irrita de verdade E você também fica irritado Quando ela vem pra você e pede Quando você está fazendo alguma coisa Que gosta bastante Ela chega pra você E diz Filho, você pode por favor Arrumar ali A casa Enquanto eu vou no mercado E você como um bom filho Vai lá e arruma Mas quando ela chega em casa Agora sim Agora que eu terminei Vamos botar o papel Vamos botar o papel Muito bonito né doutor Mike O que foi que eu pedi pra você Se fodeu E eu fui o que mãe Eu O que eu vim Eu tô se falando Eu disse pra você Fazer as coisas Você ficou jogando videogame aí Eu pedi pra você lavar os pratos Barrei a casa E você não fez isso né Continua jogando videogame Ai mãe Pelo amor de Deus Eu fiz tudo Eu varrei a casa Varrei a sala Lavei os pratos E vim jogar de novo um pouquinho Porque a senhora disse Que era pra fazer as coisas Eu fui as coisas A senhora quer mais o que Você não arrumou nada Se você tivesse arrumado Você tava lá Arrumando Não jogando videogame de novo Você é um safado Você não cumpre as coisas Eu é um vagabundo Não quero saber mais você Quando eu sumir dessa casa Vocês vão ver Agora o negócio Vai Sumir agora Então galera Chegamos aqui ao fim De mais um vídeo Espero que tenham gostado Se tiver gostado Deixa o like Então hoje quem vai terminar o vídeo Do meu filho sou eu Então se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscrevam Se não Vou dar a chinelada em vocês Bom galera Como a minha mãe acabou de falar pra vocês Se inscrevam no canal Deixa o like Marca alguns amigos aí Deixem sugestões pros próximos vídeos É nós Tamo junto Beijo Tchau Tchau Tchau